Razão. Preste atenção. Razão sempre me lembra fração. Então, veja a situação. Uma classe tem 20 meninas e 18 meninos. Qual é a razão entre o número de meninas e o de meninos? Então, você tem a razão menina, que vai ficar no numerador, e meninos no denominador. Ou seja, como ele pediu meninas inicialmente, logo a gente tem meninos depois no denominador. Assim, você vai ter 20 sobre 18. Sabendo que 20 e 18 são múltiplos, nesse caso de 2, você faz a simplificação, professor. Numa razão é sempre necessário simplificar, com certeza você necessita simplificar esta situação. Logo, você encontra 10 nonos, ok? Logo então, você sabe que razão entre dois números é o quociente do primeiro número pelo segundo número. sendo o segundo sempre diferente de zero. E por que o de baixo tem que ser diferente de zero? Porque nenhum número divide por zero, ok? Compreendeu? Entendeu? Vem comigo. A gente tem termos de uma razão. Então, se temos 6 sétimos, ou 6 sobre 7, temos que o 6 é o antecedente, e o 7 é o consequente, certo? Logo se lê, 6 está para 7, tá certo? Razão de duas grandezas da mesma espécie. Isso aí é muito cobrado nos concursos, né? Você tem o quê? Veja uma situação. Uma determinada estrada A possui 16 quilômetros de distância, e uma estrada B possui uma distância de 800 metros. Qual é a razão entre a estrada B para a estrada A? Então, você vai ter, primeiro, que modificar a unidade de medida, porque você tem aqui quilômetros, né? E aqui são metros, e não dá para relacionar quilômetros com metros. Então, quilômetros a gente transforma em metro, porque é mais fácil transformar. É uma obrigação? Não. Você poderia transformar 800 metros em quilômetros, mas ficaria pior para calcular. Então, quanto mais simplificado o trabalho você fizer, melhor para você. E aí você tem 16 quilômetros, a gente sabe que 1 quilômetro é igual a mil metros, então 16 multiplicado por mil é igual a 16 mil. Se B está para A, então você tem 800 sobre 16 mil. Logo, cortando o zero, fazendo a simplificação, é basicamente como se a gente estivesse dividindo por 100 numerador e denominador, então você tem 8 sobre 160. Porém, 8 e 160, eles são múltiplos de 8. Então, dá para dividir ambos por 8, numerador e denominador, achando logo um vinte avos como resposta, certo? Então, logo, razão entre duas grandezas de mesma espécie é o consciente das grandezas de suas medidas em uma mesma unidade. Compreendeu? Aí a gente vai falar agora de escala. Quando a gente tem, por exemplo, um projeto numa planta, a gente tem ali uma escala que é posta para a pessoa poder calcular distâncias de centímetros para quilômetros, por exemplo. Então, você tem o quê? Exemplo, a escala da planta de um terreno na qual o complemento é 100 metros foi apresentado por um segmento de 5 metros. É? Então, o que a gente faz primeiro? Transforma 100 metros em centímetros. Como o metro é igual a 100 centímetros, 100 multiplicado por 100, que vai dar 10.000 centímetros. Logo, você vai ter a escala. Medida do complemento do desenho fica no numerador e medida do complemento real fica no denominador. E aí você consegue definir a escala. Numerador e denominador. Assim, você vai ter a escala de 5 para 10.000, que dá para simplificar por 5. E aí a gente vai encontrar 1, 2 mil avos. Velocidade média. Velocidade média é a razão entre a distância e o tempo gasto, ou seja, quilômetros por hora, ou quilômetros por minuto, ou metros por segundo, para percorrer essa distância, ou seja, velocidade média, conhecida também como VM, é igual à distância percorrida, que é conhecida como KM, como M, como CM, sobre o tempo, que pode ser em horas, minutos e segundos. A velocidade média, como eu falei, pode ser metros por segundo e também quilômetros por hora, está certo? Densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes, no caso, população, e a área dessa região. Ou seja, a densidade demográfica é igual a habitantes no numerador sobre a área da região no denominador. O pessoal chama-se de fórmula, os professores chamam de relação. Espero que você tenha gostado. Se você não deu o like no vídeo, dá o like no vídeo. Se você não comentou, também comenta este vídeo, está certo? Também compartilha com seus amigos este vídeo, se você gostou, e se inscreve aqui no canal, está certo? E se você quiser outros temas de aulas, de assuntos de matemática, deixe aí nos comentários do vídeo, que eu vou estar respondendo e criando um vídeo dentro do seu assunto. Beleza? Se ele for mais clicado de like. Ó, a pessoa vai levantar o assunto de matemática que quer assistir no canal. Quem tiver mais like nesse assunto, a pessoa comentou. Enquanto mais like tiver lá, esse assunto será o próximo assunto dos próximos vídeos aqui do canal. Então, não perde o foco. Sempre comigo aqui. Tamo junto. E até a próxima videoaula. Valeu!